Olha aí gente, esse é o programa 10 aqui pela Rede Brasil de Televisão e gripado em tudo nós estamos fazendo o programa, né? Porque aqui não dá para parar não, principalmente com convidados da qualidade como nós costumamos ter e hoje não é nada diferente, pelo contrário, estou trazendo aqui pessoas que criaram um tipo de humor como a Goretti, né? É uma criadora, é uma pioneira naquilo que ela faz e faz de uma maneira maravilhosa. Uma pessoa como Flávio Rico, que é um dos papas da Crônica de Variedades, começou, acho que você começou mais ou menos quando eu, né? 67, 68, não é isso Flavinho? Pouquinho depois. Pouquinho depois, né? Eu vi em 73. 73, né? Então, velho mesmo só tenho eu aqui. Agora, o pessoal da banda Azulca, né? Que está aqui com a gente hoje também, muito legal, vocês têm uma levada. Muito obrigado. Está gostando do som, Néstor? Hein? Está gostando do som? Está muito, né? Bacana, envolvente, né? Eu sou de uma época em que a gente ia naqueles bailinhos que eles batizavam de, como é que é? Pró-formatura, né? Pró-formatura. A grana assumia, eles diziam que era pra formatura. É, em garagem, né? Toca disco e tal. Então, a gente ouvia e dançava peresprado durante o sábado inteiro. Dois pra lá e dois pra cá, né? Hã? Dois pra lá e dois pra cá. Rote de encolado. É, e sabe? E até o Ray Conniff gravava a Bessa Memútil naquela época, né? Exatamente. O boleirão, né? Que virou uma coisa mais americanizada e tal, mas o importante é que a música latina sempre deu um jeito de sobreviver a modismos, né? Sempre, sempre. Impressionante. Bom, e até a música latina está se reventando agora, né? Sempre com novas tendências, agora com o reggaetom. Despacito, né? Bom, bando, né? Tá loucura. De volta a música latina, né? Através desse Despacito, devagarzinho, essa música é gostosa. Não, e de instrumentistas fantásticos que de repente surgem, como essa garota aí, Esperanza Spalding, que é uma contrabaixista sensacional, divina, uma deusa da música. Tem um metro e quarenta de altura, um contrabaixo parece um elefante do lado do tempo, né? E é uma cantora também fantástica, né? É a música latina, como disse você, sempre se reinventando, né? Muito legal. Aliás, por falar em memórias, né? Eu, sempre que eu tenho algum problema maior, assim, que eu preciso de uma resposta mais ousada, mais criativa, eu recorro ao cara que eu já fui, né? Eu já fui criança, né? Então eu recorro àquele garoto, àquela criança que eu já fui, né? Porque ela não sofria pressões, ela não tinha obrigações, não tinha papagaio no banco, não tinha nada disso. E, obviamente, a gente, quando era essa criança, era mais sábio, né? E o jeito que eu tenho de acessar a sabedoria dessa criança é através da minha memória gustativa, né? Eu como um tipo de chocolate que, desde aquela época, eu comia, que é o chocolate da Pan. A Pan, a fábrica de chocolates Pan, existe desde 1935. Sim, ela é mais velha que eu, olha. Então, e ela continua até hoje fabricando chocolates com a mesma qualidade, com a mesma importância e distribuindo pelo Brasil inteiro, né? Naquela época, eu lembro que o meu preferido era esse dinheiro em forma de chocolate, né? As moedinhas, estão aqui na telinha, inclusive, que nada mais são do que discos de chocolate cobertos com papel alumínio. Mas que a gente, nossa, fazia um escândalo com isso. Ah, eu tenho mais grana que você, no fim, comia tudo, né? O lápis de cor que a gente levava na escola, né? Era lápis de cor só pra inglês ver, porque a gente botava no estojo, chegava na escola, comia tudo, porque eram aqueles bastõezinhos de chocolate, né? Tá aqui, isso, acertaram aí, né? O Décio, a Pan também não tinha aquelas, tipo, cigarrilhinhas assim? Também, também tinha. Olha, tinha inúmeras, inúmeras criações. E ela não parou de ir inventando carambiçadas. Então, hoje, você ouve falar naqueles campeões de preferência daquela época, o pão de mel, a pipoca caramelizada e com chocolate também, a uva passa, os confeitos. Mas hoje, tem o bombom com recheio de conhaque, tem o bombom de janduia, tem uma porção de coisas, de lançamentos novos, maravilhosos, bombom trufado também, né? Paçoquinha, paçoquinha, tudo isso. Aliás, né? Dia dos namorados tá aí. É uma boa ideia você presentear quem você ama com chocolate da Pan, né? Você vai retroceder um pouquinho, vai lembrar daquele tempo. E eu tenho certeza que o dia dos namorados vai ser muito mais saboroso, né? Com o chocolates da Pan. Aliás, a gente passou pro Flavinho, pra Gorete, pro pessoal, pro trio, né? Pra banda Azúcar também. Muito bom. Algum chocolates aí. Uma delícia. Agora, nós demos pra eles aqueles que tem, né? Aqueles que nós servimos tem. Esses daqui vocês sabem, né? É pra aparecer na televisão. Mas aqueles lá tem, né? Então, o que é legal. É isso aí. Gente, deixa eu também falar com o Flávio Rico sobre uma coisa que me deixa meio cabreiro. E desde que você citou agora há pouco, eu ainda fiquei um pouquinho mais preocupado. O futuro da TV aberta. A gente sabe que canais abertos nós temos vários, né? Mas aqueles que têm um peso comercial, aqueles que representam alguma coisa no mercado, né? Não são tantos assim. Como é que você vê o futuro pra esse tipo de rede aberta de televisão? Eu acho que o futuro já é hoje. Já é hoje. Porque, vê bem, a televisão paga chegou. Ela deslocou pra ela o público infantil. Nós temos hoje uns cinco, seis canais infantis. Eles fizeram com que a TV aberta parasse de produzir infantil. São raros os casos. É verdade, é verdade. Só o SBT que ainda resiste, entendeu? Mas, no mais, tá tudo na TV paga. O jornalismo já existe em canais especializados. Especializado, claro. Já existe o esporte. E tem os canais de filmes. A tendência, eu acho, na televisão aberta é, por exemplo, acabar a exibição de filmes. Porque o filme na televisão aberta, ele chega na quinta edição. Porque antes ele vai pro cinema, depois ele vai pro Netflix, depois ele vai pra locadora, depois ele vai pra TV Pagni, só depois que ele vem pra TV aberta. Então, ele já tá... Eu acho que o futuro da televisão aberta vai ser, basicamente, teledarmaturgia, jornalismo, entretenimento e esporte. Entretenimento, você diz, programas de auditório, shows... Shows, humorismo... Grandes especiais, talvez. Exatamente, exatamente. Tem público, viu? Ah, eu tenho certeza agora. Sem dúvida. Tenho certeza que tem. Sem dúvida. Pra quem tem talento, sempre há público. E a TV Paga vai ser segmentada cada vez mais. É o canal do esporte, é o canal do jornalismo, é o canal do filme, é o canal do humor, como tá se transformando o multishow. Multishow. Entendeu? E eu acho que vai por aí. Eu acho que a tendência é essa, entendeu? Então, e aí... Agora, a televisão aberta, ela sempre vai existir. Sim. Não tem como. Sim. É uma herança cultural. Exatamente. Existem centros mais avançados que o nosso, então a televisão aberta continua mandando ver. Não, eu não tenho dúvida. E isso que você disse é sensacional, porque a gente deprende daí que tem público pra todo mundo. Claro que sim. Tem mercado pra todo mundo. Pra quem tem talento, tem sempre mercado. Exatamente. A Corete acabou de dizer, ela vai pra qualquer estado interior e enche todos os teatros que ela vai. Claro. Lota tudo, né? Claro. Como o pessoal da banda, eles acabaram de falar, eles são, quando eles não estão tocando num evento corporativo, eles estão tocando num casamento, uma festa de casamento. Por quê? Porque de repente a música latina tá se reinventando, como você disse. Com certeza. E tá voltando a dar as cartas, a ser moda, né? O que é fantástico. Poxa vida, que bom a gente não ficar preso a... Ah, não. Né, Gorete? Não tem. Que troço calhorda a gente ficar. Da internet, que é muito grande, mas tem público. As pessoas sentam na frente da televisão e estão assistindo e tem público. Não, e a gente tem que entender o seguinte, que o mercado de trabalho se ampliou. Sem dúvida. Ela tava falando agora há pouco, há dois anos atrás, ela tava em cartaz no Multishow. Como ela deve ter projetos e tal, pra outras emissoras. Sem dúvida. Porque a televisão fechada, ela também vai ser obrigada, gradativamente, a produzir mais. É isso aí. É isso aí. E com melhor qualidade. Exatamente. Com melhor qualidade. Porque é a briga por público, é a briga por patrocínio. Tudo leva, né, a uma otimização do mercado. É isso aí. Aliás, põe a Goretti na telinha. Ô, Mi, o que você está fazendo aí? Pode sair. Não tem mais ninguém aqui. Eu te avisei, Mi. Ô, Céus! O meu marido! Alguém vai me contar o que tá acontecendo? Esse seu filho, que é um babaca. O que que tá acontecendo? Se a sua filha é que é uma incoerente, mãe. Ô! Vou me levantar também, né? Não se atreva! Ah, Zilda, fala com a Jura, Zilda. Eu não entendo por que tá dura a parada assim. E adonde que vai acontecer esse milagre? Porque se for longe, eu a desisto. Tô com aquela canseira, deterente. É isso mesmo. Eu tinha quatro dias de folga por ter dobrado o plantão. E ele fez a mesma coisa na firma. É, eles combinaram isso? Aqui, não quer que passe um cafezinho, bate um bolo? Ó, eu sou boa de cozinha, viu? Não, não. Muito obrigado. Será? Ah, mas olha, não custa preparar um lanche gostoso. Não, querida. Muito obrigada. A gente já almoçou, tá? Agora é a hora da sobremesa. Até amanhã, dona Margareth. Até amanhã. Você é meu príncipe encarnado. Eu acho que é príncipe encantado, é não? Não, você é meu príncipe de qualquer jeito. Ah, minha filha, tudo que eu já te contei. O seu pai fugiu com uma gaúcha e nunca mais deu notícias. Você tem certeza, mãe? Absoluta. O seu pai era um galinha e eu uma idiota, sabe? Que sempre fui fiel. Uau! Você sabe que ali você passou o Pedro e Bianca, uma série que eu fiz também na TV Cultura, do Calhamburguer. Nós ganhamos um Emmy. Olha que bacana! E só teve a primeira temporada. É a primeira série do mundo que ganha um Emmy e que não tem segunda temporada. Que não tem segunda temporada, que absurdo! A hora que eu vejo, eu repito e falo, pô, a gente ganhou um Emmy. É, eu fiz isso e não tive a oportunidade de fazer a segunda temporada. E aí podia ter tido várias, né? Brasil. Só que curiosidade, aquele filme, aquela que passou lá com o Matheus, do Naster Guy. Tapete Vermelho. Tapete Vermelho. O meu sobrinho participou desse filme, era o menino que vendia limão lá, junto com a filhinha dele. Ah, é? Era o meu sobrinho. Tapete Vermelho é um filme também muito premiado. Eu vi uma cena aqui, eu falei, nossa, eu lembro que na estreia desse filme no cinema, eu levei meu sobrinho pra participar. Lindo filme, né? Pra assistir o filme. Lindo. Ele ficou feliz, encantado, ficou muito feliz. Nossa, sabe, foi muito legal. E o bacana. Muito lindo esse filme. Ganhamos bastante prêmios com ele também. O Matheus ganhou oito de Melhor Ator, eu ganhei cinco de Melhor Atriz. Foi um divisor de águas pra minha carreira. Porque o Tapete Vermelho é que... Foi quando, hein? Foi em 2004. Eu saí do SBT 2003 e ganhei um presente em 2004. E aí abriu portas da Record pra novelas e outras coisas, porque eu tava só com a Filomena, né? Então foi bem bacana pra carreira. Muito, mas muito legal. E esse casal em cena é um presente, né? Você fazendo a Mineirinha e o Matheus em cena. Eu e o Matheus Nostergales. Que barbaridade, né? Mas foi lindo esse trabalho. Isso é uma covardia, Gorete. Ah, mas é mesmo. Mas foi lindo esse trabalho. Foi lindo, lindo, lindo. Nossa, foi... A gente foi pro meio do mato, olha só. Fazer um laboratório um mês antes de filmar. 20 dias. Peraí. Você e o Matheus foram pro meio do mato e fizeram um laboratório. Não, assim, era uma pousada. A gente tinha casinha. O seu Zé morava lá. A gente ia encontrar e aí o motorista já levava a gente pra um lugar, assim, bem isolado. E o Matheus falava assim, Gorete, passa o corpo da Filó pra mim que eu vou tirar o corpo da Filó de você. Porque eu não podia ser Filomena. Eu era uma caipira, mas eu tinha que ser outra caipira. E foi um trabalho lindo de troca aí de corpo. Que bacana. Matheus é um grande talento. Sabe tudo, né? Talento. É um gênio, né? É um gênio. E eu amo. É meu amigo querido até hoje. Realmente é um gênio. É um gênio presente da minha carreira também. É isso aí. Então, pessoal, deixa eu saber do pessoal da banda se eles podem dar uma palinha. Pode? Pode. Pode? Claro, já. O que vai ser? Ah, vamos fazer um Despacito que tá no sucesso. Despacito, que tá super na moda, né? Vamos lá, então. Sei que tu virada que esta vai te amando, me. Tengo que bailar contigo, boy. Oye, já. Desde a mirada já estábamos amando, me. Muestra-me que a mí no que yo voy. Oye, tu, tu eres eliva e eu sou a verdade. Te vou aceitar e vou armar de plan. Só com o meu salão se me reforçou. Oye, já. Já me está buscando mais de lo normal. Todo meu sentido vai pedindo mais. É isso aqui, tomá-lo sem nenhum apuro. Despacito, quero respirar teu cuero despacito. Deja que te diga coisas ao ouvido. Para que te cuero se não estás comigo. Despacito, quero me perguntar te a besos despacito. Esperar te a Kento. Eu. 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 Tchau, tchau.